Eu entendo que quando, por exemplo, aparecem esses artistas de verão, né? A gente tinha bastante aqui no Brasil. A cada verão era um novo grupo de axé, era um novo negócio que... Ainda tem. De rock também, vai? De rock também. É que em menos quantidade, né? Mas assim, estoura e depois some. Eu entendo que essa galera, tipo, estourar e sumir, realmente, pô, não é tão relevante, né? Foda-se. Agora, por exemplo, no seu caso, né? É que, pô, com o Matanza, vocês construíram uma história no underground, depois passaram a ter ali um pouco mais de acesso com a MTV e tal. Aliás, eu até queria que você, de repente, desse uma explicada nesse rolê todo, como é que funcionou, né? Pra vocês. Porque a MTV, né? Com certeza, aqui em São Paulo e vocês são do Rio, todos, né? E, pô, de se estabelecer como uma banda. E, hoje em dia, a percepção que passa é que o Matanza Ritual é maior do que o... Da onde vocês pararam com a banda original, tá ligado? Eu acho que o Matanza foi uma banda que aconteceu por insistência. Acho que alguma hora as pessoas se ligaram, a gente não vai conseguir se livrar desses malucos, tá bom. Insistência de quem? De trabalho, cara. Mas do trabalho. De todos ou mais sua? É, essa parte do trabalho era uma parte minha, da banda, né? Eu, inclusive, tinha até... Nessa época, eu componha bem menos que o meu sócio, que fazia bem mais coisa nesse sentido, desenhava, componha bem mais música do que eu. E eu sempre fiz essa parte do trampo. E eu sempre falo, eu tenho uma cabeça em relação a isso, eu vejo isso com muita clareza. O fato de que o músico, ele tem que ser o seu empresário. Mesmo que ele não seja o seu único empresário, e mesmo que ele conte, tenha sorte de poder contar com outros profissionais, ele tem que entender a função dele trabalhando com a banda dele. Ele tem que entender que trabalhar a sua arte não é prostituir a sua arte. Você pode mercabilizar, ou seja, disponibilizar no mercado a sua arte sem mexer em absolutamente nada a ela, você não precisa se adequar à sua arte não. Você vai ter que, lá no mercado, procurar quem é que se interessa pela sua arte, do jeito que ela é. Compartilheira que ela é um cara. É, mas tem espaço pra base quase todo mundo, eu acho. E que você tem que entender que aquela porra ali é um trampo. E que se você fala que você passa 24 horas por dia trabalhando na sua música, você vai ter que arrumar outras 24 horas por dia pra trabalhar o trabalho da música, porque ele é tão importante quanto esse lance de ficar tocando o violão em casa trancado não vai acontecer, você vai deixar um milhão de fitas gravadas pra posteridade depois que você morrer. Mas se gravar ainda, né? É, ainda tem que apertar o play rack. Mas você disse que essa decisão é importante porque a tomada de decisão tem que ser do artista, sempre? Cara, existe fenômeno? Existe. O nome diz claramente, é um fenômeno. Um deles chama Papai Rico. Não, teve na história pessoas que um empresário pegou pela mão e rolou, não sei o que. Teve. Cara, diz a lenda que até o Hendrix foi meio assim, sabe? Também de uma outra época, de uma outra coisa, o Hendrix era uma coisa totalmente fenomenal. Mas uma coisa puxa a outra também, né? O cara é bom, aí tem o interesse, aí beleza, né? E assim, também, meu irmão, e também com certeza nunca foi maluco. Nunca foi um cara que tu virou pra ele e botou aqui, meu irmão, a faca e o queijo, e o cara fala, ah, não quero, essa faca, esse queijo tá muito amarelo. Não, com certeza não. Mas tudo bem, houve de tudo na história. Mas pro jeito que eu entendo, o nosso mercado hoje em dia, pro jeito que eu sei fazer as coisas, o músico tem que participar do lance. Eu tenho toda uma teoria, eu não vou pentelhar o podcast com isso, não, porque... Não, 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 por favor, por favor. É um livro, é um livro, de verdade, é um livro que eu quero escrever. Mas é assim, basicamente, você tá construindo lá uma casinha, né? Aí tu chama o eletricista, o bombeiro hidráulico, o engenheiro, o decorador, o marceneiro. Se você não falar pros caras onde é que você quer a máquina de lavar, o banheiro, a varanda, a tomada, não vai estar no lugar onde a máquina de lavar vai estar, a aguinha, não sei o quê. Cada um toca de um jeito. Exatamente. Então, o fotógrafo, o cara que vai mixar tua música, o cara que vai fazer tua camiseta, o cara que vai escrever teu release, o cara que vai fazer teu videoclipe, eles têm que todos estar pertencendo ao seu universo. É, a galera que tá no barco e cada um rema pra um lado, aí não chega a lugar. Mas, bom, e se você não... Porque, na verdade, não existe exatamente músico, não existe exatamente arte, existe o universo. Banda é um lance de universo, né? Você entra naquele universo ali e você vai. E você entende as coisas. É muito mais do que a música que você escreveu, a sequência de notas ou que você escreveu ali. A banda é muito mais um lance que você entra e você se sente daquele jeito e aí tudo que aquela banda vai lançando, velho, vai confirmando ou não aquele jeito que você se sente em relação àquela banda e como ela te faz você se sentir. Então, esse lance é... Sabe a Motorhead? Casaco de couro? Meu irmão, Ramones? Tu ouve um Ramones, tu já... Opa, meu casaco de couro aqui? Música é isso, né? O universo. Os caras souberam... Meu irmão, como é que é isso, o universo? Tudo ali dentro. Pô, as capas, tosconas, preto e branco, porra, não sei o quê. Aí você pode até falar, mas eu vou chamar o arquiteto e ele vai fazer tudo para a minha casinha. Ela vai ficar linda, perfeita. Vai. Igualzinha a casinha do lado, a outra casinha do lado, igualzinha, porque vai ter a cara do arquiteto, não vai ter a tua cara. Sem identidade, sem a sua vida. Caramba, cara, você fez um paralelo sensacional, porque no final das contas, assim, a coisa que eu mais observo é que tem muita gente querendo fazer, mas que não sabe o que quer fazer de verdade. Então, e geralmente é os profissionais de rodar lâmpada, né? Então, é aquele cara que, mano, ele vai ter a guitarra mais insana, ele vai ter tudo. Todas as ferramentas à disposição. Só que não vai sair nada dali de dentro. Não tem o que moer, sabe? É oco. É muito louco isso. E ele pode chamar o puta diretor de videoclipe, ele pode chamar o puta fotógrafo. Ele não vai saber falar para o cara se ele não tiver definido e imaginado o universo dele. E se você chama o puta de um fotógrafo e falar para o cara, pô, eu queria uma foto aqui. E se você não sabe dizer, eu quero falar, tá bom, minha foto boa é essa daqui, ó. Fiz uma boa foto. Tá aqui, meu retrato. Tá aqui, é. É o que ele faz. Eu acredito, é. Tá aqui. E aí você tem dez coisas diferentes. Nada fala um com o outro e quando você ouve o cara, aquilo não te leva para um lugar. E não é isso, né? Eu acho que a arte como um todo é tipo, meu irmão, Barry White. Quero foder. Saca? É tipo, meu irmão, sepultura, quero matar. Quero que você não dê e matar, né? Então eu acho que a arte é esse lance, né? Parada tipo, pô, te leva para um lado automaticamente. Pô, só leva porque tem um universo, sabe? Só leva porque esse universo, pô, é tipo, transporta. E é por isso que a gente quer. Imagina se eu ouvisse uma banda para me sentir do jeito que eu já estava me sentindo. Moda de preto, caralho. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.